Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Juninho Nakagawa na área trazendo mais um vídeo para o canal E hoje nessa nossa semana de unboxing aqui, tivemos vídeo todos os dias fazendo unboxing de alguma coisa Temos um unboxing muito especial galera, olha só o tamanho dessa caixa que a Joy Brasil mandou para a gente E a gente vai descobrir agora o que é que temos aqui, cara Eu mal posso esperar para ver o que temos aqui dentro dessa caixa E a gente vai fazer esse unboxing agora, mas antes de mais nada, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal Você que ainda não é inscrito, beleza galera? E também estou preparando já para gravar o primeiro vídeo com as minhas guitarras novas da Stringberg, beleza? Mas vamos lá pessoal, show de bola, muito obrigado Joy Brasil pelo presente Chegou aqui bonitinho, demorou para chegar né, porque dos correios que estão enrolados Mas chegou, já está aqui nas minhas mãos Muito obrigado Rui, que falou lá, chegou junto no aniversário, falou parabéns Julinho Seu presente já está a caminho né, tamo junto Rui é nóis E bora abrir aqui para descobrir o que é que temos aqui dentro hein galera Deixa eu pegar a faquinha aqui ó E abrir essa caixa aqui para vocês Vamos descobrir o que é que temos de bom aqui galera Show de bola Agora bora abrir aqui no meio Perfeito pessoal Já abrimos a caixa E vamos descobrir o que é que... Nossa cara Olha só que legal galera Já temos aqui ideia de uma das coisas que chegou para a gente cara Deixa eu tirar aqui da caixa para vocês Deixa eu ver aqui pessoal Olha só cara Temos um novo Bantamp da Joy Eu que já tenho o meu zombie que está aqui atrás né Eles mandaram um novo Bantamp para mim cara Que modelo de Bantamp será que eles mandaram agora hein Vamos descobrir junto já aqui Vamos lá, deixa eu abrir aqui para vocês A gente já vai descobrir junto pessoal Deixa eu ver aqui Esses Bantamp são sensacionais cara Temos aqui manual Bonitinho Vou de bola, deixa eu deixar aqui no cantinho E... E qual é o modelo? Qual é o modelo? Nossa cara Olha isso aqui meu querido Olha isso aqui meus queridos É o branquinho velho Esse é o vivo Bantamp vivo cara Sensacional Deixa eu tirar ele do plástico aqui né Para vocês verem certinho no detalhe Vamos abrir aqui Tirando o plástico Caramba cara E eu acho além de muito bom cara Esses Bantamps Eu acho a estética dele sensacional velho Olha que bonito Joyo vivo Aqui Se eu não me engano Ele é um amplificador que faz referência Ao 5150 Tá Show de bola Sensacional Vai ter review dele aqui no canal Tá E muito obrigado Joyo Vocês são sensacionais Deixa eu colocar aqui ó Aqui no cantinho Ele vem Com um cabinho Tá Um cabinho de brinde O cabo de fonte E a fonte Tá O cabo aqui vai ligar na fonte Bonitinho E show de bola Deixa eu colocar aqui no canto Então A primeira coisa Nós já sabemos o que é E a segunda coisa Tá aqui na minha mão também Já pessoal Vou tirar daqui da caixa Olha isso aqui cara É o Classic War Isso mesmo mano O Classic War Pedal de Huawei da Joyo Vamos abrir isso aqui Vamos abrir Deixa eu abrir esse Classic War aqui ó Voto com vocês Vamos lá Olha só Nossa cara Ele é muito compacto velho Muito compacto Olha isso aqui mano O tamanho do pedal Se eu não me engano Este pedal Classic War Ele é um pedal de Huawei Huawei e volume ao mesmo tempo Tá Da Joyo Olha só cara Olha o tamanho disso velho O tamanho de uma mão aberta Muito prático Vai ocupar o mínimo possível De espaço no meu pedal board Depois eu vou com certeza Colocar esse pedal no meu pedal board Mostrar pra vocês E o legal é que ele é um pedal de volume Tá E um pedal de Huawei ao mesmo tempo Quando você tá com o Huawei a desligar Ele funciona como pedal de volume Quando você ativa o Huawei Ele vai funcionar como pedal de Huawei E eu tô louco pra testar isso aqui Com certeza vai ter vídeo review Desse cara Desse outro cara aqui E eu vou usar esse pedal Pro meu primeiro vídeo Que eu vou postar com a minha guitarra da Stringberg Vocês podem esperar A música tem Huawei E eu vou usar esse pedal aqui Já no primeiro vídeo galera E deixa eu ver aqui Que tem mais coisa galera Deixa eu colocar aqui do lado também O nosso Huawei Aqui no Huawei Na caixinha do Huawei Vem o seu manual Tá Show de bola Deixa eu guardar a caixinha aqui Bonitinho Fechar ela bonitinho E colocar aqui do lado E temos também Olha só Não menos importante A camisa Na Joy Brasil Que finalmente Finalmente chegou pra gente Velho Olha só Que camisa bonita Joio Show de bola Cara Eu vou até Tirar aqui Trocar de camisa rapidão Pra terminar o vídeo com vocês Fechou? Show de bola Fiquei bonito com a camisa da Joy E pra encerrar o vídeo E pra encerrar o vídeo Estamos aqui com Um Bantamp novo Com o pedal de Huawei Volume novo E é isso aí Muito obrigado Joy Brasil Pelo suporte Pela confiança No meu trabalho Tamo junto Vamos ter review Tá? Desses dois caras aqui Lá no meu canal do Youtube Em muito breve Aqui no meu canal do Youtube No caso Em muito breve Tamo junto Obrigadão Rui Obrigado pela camisa também Que eu queria muito Uma camisa dessa Que eu acho muito bonita Vou usar nos vídeos também Tá? E é isso aí galera Agora segura Que o nosso Próximo vídeo Imagino eu Já que seja o próximo vídeo Vai ser o vídeo Que eu vou estar tocando Já com a minha guitarra nova Pedal novo da Joy De Huawei Tá? Pra vocês aqui no canal Fechou? Tamo junto Deixa o seu like Se inscreve no canal Você que ainda não é inscrito Teremos muita coisa boa Aqui pra vocês no canal Essa semana Tá sendo demais Temos unboxing Todos os dias aqui E tamo junto galera Que Deus abençoe a todos vocês Muito obrigado Joy Brasil É nóis E até o nosso próximo vídeo galera Tamo junto Coop O Coop O O O Transcrição e Legendas Pedro Negri